Pronto para mais um final matador aí para o ritmo country, para a gente fazer no violão? Bem, vou mostrar para você aqui. Mas, Dani, para esse final aqui a gente precisa daquele fundo matador estilo country. Bota aí para nós, vai. Tirando. Capricha aí, Dani. Foto. Dani, falando sério agora, vai. Country, vai. Valeu. Olha isso. Vamos fazer? Olha que legal. Essa música está no jeito de sol maior, esse teminho, esse final aqui. Só que com o capotraste na terceira, eu coloquei porque eu gosto desse tom de si bemol aqui para esse estilo de música. Fica interessante. Então, eu estou fazendo aqui, tá? Capo na terceira, se não quiser fazer em sol normal. Mas aqui, sol maior, a tonalidade real está em si bemol. Então, nós vamos fazer o ritmo country. Então, nós vamos fazer o ritmo country, dó. Fazendo devagar, isso é bem rápido, tá? Na cabeça do tempo, eu vou fazer essa frase aqui, com um pouquinho de pentatônica, um pouco de escala cromática, um pouco de escala duetada maior, enfim. Olha que legal. É importante a gente saber que com o capo na terceira casa, agora a gente vai chamar de primeira casa. É essa, segunda, terceira e quarta casa, tá? As casas que a gente vai usar aqui para fazer esse final. Então, olha. O dedo 3, meu, na primeira corda, eu vou começar fazendo um pull-off aqui, ó. Depois, na segunda corda, a mesma coisa. Toca, puxa o dedo para baixo. Então, agora, na terceira corda, o dedo 2 aqui na segunda casa, eu vou fazer um slide da segunda até a quarta casa. E vou tocar o dedo 1 na segunda corda, na terceira. Até aqui, ó. Certo? Toco de novo o dedo aqui, ó. Na quarta casa, na terceira corda. E volto. Um slide aqui da quarta até a segunda. É importante continuar esse somzinho, ó. Então. Aqui, sem tocar, eu já faço o pull-off. Toco a corda solta. Certo? Toco a quarta corda solta, fazendo aqui um hammer-on com o dedo 2. Da corda solta até a segunda corda. E toco a corda sol solta. Essa é a primeira parte. Então, aí, rápido, dá esse efeito, né? Começando a segunda parte do solo. Dedo 1 na segunda corda, na primeira casa. E o dedo 2 na segunda casa, na terceira corda. Certo? Então, eu vou fazer esse slide agora com os dois dedos. Tocou. Duas casas à frente. Tá? Eu tô na primeira e segunda, eu vou até a terceira e quarta. Dá uma abafadinha. Toca de novo, onde começou. Ó. E solta. As mesmas duas cordas. Certo? Vou fazer até aqui. E aí, agora, a última parte, ó. Começando na corda ré. Eu vou tocar o ré. Vou ligar. Dedo 2. E 3. Toco a corda sol solta. E volto. 3. Certo? Então, eu faço hammer-on. 2 e 3. Toco a corda sol solta. Toco o dedo 3 e vou fazendo pulo off até. A corda ré solta. Na quinta corda, eu faço a mesma coisa. Começando da terceira corda aqui, ó. 3. 2. 1. Solta. Ó. E depois, na sexta corda, dedo 2. 1. Ligando no 3. Com o hammer-on também. Só a última parte. E aí, ó. Esse último acorde aqui, ó. Na segunda casa, é como se fosse um mi com sétima. Tá? Liga. Meio tom adiante também, ó. Com slide. Certo? Que seria um tom real, um lá e um si bemol. Vou fazer devagar o solo inteiro agora, ó. Certo? Certo? Tá aí. Mais um solo matador pra você colocar no final das suas músicas aí. Essa no estilo country. Estude bastante. Se você precisar da tablatura, pede aí pra gente nos comentários. Melhor ainda, nem pede nos comentários. Manda um e-mail pra gente. Não esquece de responder esse formulário aí também, tá? Espero que você goste muito desse conteúdo. Continue com a gente. Tem mais um monte de vídeo nesse canal. Seja bem-vindo pra você que tá vindo pela primeira vez. Se inscreve, curte e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço pra você. A estrada da música passa pelo CAD. A estrada da música passa pelo CAD.